Meu marido se fantasiou com uma máscara antiga que tínhamos em casa para testarmos o olfato do nosso cachorro. Será que mesmo com máscara, ele vai reconhecer o papai? Tadinho, ficou pensando que tem o cheiro do papai, mas com o rosto. E postura de doido. Tadinho, sou eu? Quem que é, B? Quem que é, B? É o papai do eu, meu amor. É brincadeira, B. É o papai do eu. Que coisa feia, gente. Não dá não, meu amor. Que coisa feia. Que coisa feia. fazer isso com a criança bem